Fala aí pessoal, aqui quem fala mal com mais um vídeo aqui pra vocês, estamos aqui no Station of the K2 e dessa vez eu não tô sozinho aqui, tô com o Kawan, meu irmão aqui, vai jogar aqui comigo, a gente vai sobreviver nesse apocalipse zumbi, fala aí Kawan com o pessoal tchau galerinha, dá um like no vídeo aí né, dá um like no vídeo, isso aí já fortalece né pessoal, tem que pagar as contas aí, comprar pão, tá sem gasolina esse carro aqui, arroz tá caro pra cacete, como assim tá sem gasolina, é, a gasolina também, vocês podem ver que o carro não tem gasolina, tá mas tem coisa atrás ali, pega a comida aí, eu queria levar a comida né, porque eu tô com fome, tá, a gente vai ter que ir andando, ali eu tenho um bagulho marcado ali, foi aqui que marcou? Não, não, é objetivo, deve ser uma primeira casa, pena base, que a gente acha nesse mapa novo, é, essa primeira base, olha o nosso tudo vindo moleque, mata ele, o Barbadinho aí, precisa de ajuda ou não né, você consegue aí, não, 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 ah é um celeiro, acho que parece lindo, eu não lembro se eu tinha jogado nesse mapa, acho que eu nunca joguei nesse mapa aqui ainda, ah, eu já, acho que em todos já, faz tempo que eu preciso, pra aumentar esse skill, tipo de correr, tu tem que ficar correndo várias vezes né, eu não me engano é, eu não lembro se eu não me engano é, eu não lembro aqui a casa aqui, pode ter que matar os cumbis eu acho, eu espero que não dê muito eco na gravação ali das vozes, e nessa casa aqui não mano, caso dê pessoal, no próximo vídeo eu vou tentar melhorar, talvez nisso eu não consiga, mas no próximo eu vou mexer em algumas configurações aí, talvez fique um pouco melhor é aqui mesmo, ah, eu lembro dessa casa aqui, tem que liberar ela né, é a casa padrão aí, nisso eu vou fechar a porta aqui, que é pra não entrar mais zumbi, os malucos entraram aqui e deixaram a porta aberta velho, sacanagem isso pô, como é que é a lanterna mesmo, então, pra mim é o analógico pra baixo, ah, pra mim é o F, ah, é verdade, é que eu tô jogando no Xbox, pessoal, e eu tô jogando PC, então, tem uma lanterna batista, e sunista ao mesmo tempo, falta um zumbi só, tá lá fora, mano, tá cheio de barro ali velho, na banheira não sei, porque tem o que, parece que alguém cagou, não sei, parece que alguém cagou na banheira falta mais um, será que ele não tá aqui, ai, cadê esse zumbi, não, não, ah, não, eu tô aqui na casa, tá, é só vir aqui eu posso suportar essa planta vai, moça depois a gente acha uma base melhor, essa daqui é muito pequena, mas é uma grandão, assim que nós gostamos a prioridade tem que ser gathering materiais tem que ser materiais, tem que ser materiais tem que ser materiais, tem que ser materiais ó, larga os bagulho aqui no estoque, eu tô botando a comida eu tô botando lá os medicamentos ali depois você está ó, já ganhou uma conquista ali, apareceu eu acho que eu só conquisto é pro PC que eu tô ganhando aqui como eu sou um cara burro, né, bem burro inclusive esse meu personagem aqui eu tô cheio de coisa como gasolina coisa pra caralho deixa eu ver aqui as coisas eu só tenho um mundo, né eu tô vendo aqui as... as coisas que tem pra montar mas eu acho que não deve ficar muita coisa depósitos, estacionamento, por enquanto não tem nada ó, eu posso mandar limpar aqui eu vou mandar limpar uma parte aqui vai gerenciando aí eu tô gerenciando aqui aí uma parte que eu vou mandar construir uma enfermática certamente a gente vai procurar já tem que começar a construir um espaço e é algo real e eu acho que a gente não tem mais material pra nada eu vou fazer a boa pra nós e vou gastar um galão de gasolina naquele carro lá tem alguém lá que quer pegar suas mãos tu tem galão de gasolina? eu tenho nesse personagem aqui, graça a Deus eu vou ter minhas 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 eu não quero me emprestar teus itens só vou usar pra quebrar um galinho aí, mãe seu vagabundo vou usar mais não até porque eu devo ter umas metralhadoras ali uns negócio meio louco com munição bugada eu tô meio que com uma dor de barriguinha será que eu vou ter que cagar no meio do vídeo? porra, aí é foda vem logo pra cá vamo lá onde tá marcando ah, chega ali tem um negócio a linha azul fale com pra descobrir o que seu grupo precisa tá beleza tem um carro não quer nem andar de carro mas essa mossa tu pegou um carro? eu tô a pé peguei aquele carro lá vem aqui me buscar então quem usa o Lizzy atrás em mim unha os bicho lindo moleque calma aí véi Eu preciso terminar isso. Nossa. Esse carro aqui faz isso até na vida real. Eu queria aquele caminhão de bombeiro. Ó, já vamos botar com mais um carro. Que beleza. Aí, já saiu. Desgraça. O carro tá tudo quebrado. Ficou fazendo carrinho bate-bate com o zumbi. Caramba, tem machado, cara. Ó, peguei um bagulho de gasolina aqui, eu acho. Como é que pega os zumbis? Esse carro aqui tem gasolina. Esse carro aqui tem gasolina. Vai dar pra voltar com ele ainda também. Ele tem uma gasolina no porta-mala. Ó, vamos explorar. Já vai explorando aí. O meu eu achei material de construção. Ó, achei material de construção. Ah, é verdade. Eu não lembrava que tinha essa divisão. Ó, gasolina, pé de cabra. Porra, deixa o transmissão. Não leva pra gente ter algo pra bater nos caras, na real. Gasolina, diz que tem mais um galãozinho. Ó, achei um galãozinho aqui de gasolina também. Achei dois já. Vou deixar um no porta-mala do carro. Deixa eu botar esses materiais aqui. E um no porta-mala desse carro aqui também. Já que nós vai ter que voltar com os dois. Tinha alguma coisa já aqui? Ou não? Eu vou te ajudar. Falar com o meio tempo? Falar com o meio tempo? O nosso líder. O nome do cara é meio tempo? Caralho. O nome do cara é meio tempo. Meio tempo. É isso. E aí moça. Estou esperando fazer um trecho. O que você tem de bom? Café... E uma arma. Eu parei que estou roubando as coisas aqui do cara. É um padrão. Olha o que o cara quer para falar. Poxa, tem uma arminha legal, velho. Eu não lembro de equipamento. O cara não tem arma. Aqui, inventário. Aqui, eu vou equipar. Aí eu peguei um marchadinho melhor. É da frente, cara. Está roubando as coisas dele. É da ouro. Pode ser agora. O que? Achei remédio. Achei remédio. Achei remédio. Isso é importante para deixar lá no estoque também. Achei uma roupinha nova aqui. Jaqueta motoqueiro. Oh, legal. Como é que a equipa são roupas novas? A roupa é lá no armário depois. Não tem muita coisa. Na base ou aqui, acho que dá para arrumar também. Talvez. Quando você for no personagem, lá na comunidade vai aparecer para abrir armário. Ah, tem que colocar essa carta aqui. Tem que colocar uma roupa aqui. Tem que colocar uma roupa aqui. Tem que mostrar amostras da peste. A gente tem que achar... Ah, eu vou procurar. Eu lembro dessa missão, se não me engano. Essa toda a área deveria estar escravando com zumbis infectados. Ou você poderia apenas destruir a carta da peste. Para conseguir um monte de amostras. Isso é o mesmo. Eu vou colocar uma camisa aqui para não ficar com. Eu vou procurar armas. Você não quer ficar com isso. Achei mais alguma coisa aqui também. Meu Deus. Vou obter amostras de peste. Pô, esse cara é chato, hein. Pô, mas já pegamos aqui tudo, não é? Pô, mas já pegamos aqui tudo, não é? Uhum. Ô moça, ficamos entrando na porta toda hora? Deixa eu ver se tem mais algum item aqui numa parte. Deve ter essa cabaninha. Pô, acho que tem gasolina aqui onde eu tô, nessa cabaninha aqui. Achei uma van aqui em cima e um posto militar. Eu quero a van, traz a van. A van dá para carregar mais coisas. Aí pega um galão de gasolina depois do carro lá de volta e coloca na van. Ah, mas traz a van aqui para a gente poder botar gasolina. E tem aqui que tu vai ter que pegar e tem pra caralho. Mas tem mais gasolina aqui. Tem mais gasolina aqui também. Deve ter arma e munição aqui. Vai ter que vir aqui. Mas eu não consigo carregar muita coisa, cara. Eu já tô bem cheio aqui, na real. Coloca na van aqui então. Como é que eu jogo um item fora? Eu queria jogar um item fora. Vou levar a van aí e tu coloca teus itens nela e nós pegamos os itens que tá ali. Tá. No caso não tem nada que eu consiga pegar, mas pra ti deve ter. Aqui tem coisa pra ti. E tem gasolina, acho que tu pode pegar aqui onde eu tô. Tem. Já estamos bem de gasolina. Eu nunca fico bem de gasolina. Milagre. Aparelho de som. Achei o rádio, cara. Dá para a gente tocar uma música aqui depois. Gasolina. Tá, peraí que eu vou levar os itens por aí. Me espera aí que tem ali. Tá bom, mas eu acho que a nossa garagem lá só cabe num carro, cara. Não cabe dois, não. Cabe dois, cabe dois. Eu conferi antes disso aí. Tá bom, então o que tu tá dizendo? Aí vamos levar a van e aquele branco que a gente chegou. Pode ser. Vamos lá tomar uma sacada de cerveja. É que você aí pode ajudar depois. Eu tô com uma preguiça educada de levar saco. Pega tudo que der aí pra levar. Vou pegar esse aparelho de som aqui pra gente ouvir uma musiquinha. Tu colocou tudo ali no carro? Coloquei. A gente tem que cuidar com a noitecer também. Eu vou falar a noitecer. A noitecer. Achei a gente vai ter que esperar ficar de noite na real também. Sim, pra pegar as amostras de peste que tem que ser daqueles vermelhinhos. Bora lá? Sobe ali em cima. Tem item pra te pegar pra dizer que tem arma. Aonde? Eu não sei onde foi. A gente tá reta. Tá, me mostra. Vem comigo aqui. Vamos lá pegar. Ui, eu vou empalar o carro. Aqui? Aí mesmo. Pode ter munição e arma aí. Ah, tem bastante coisa mesmo que eu posso pegar. Eu não posso pegar nada então... Deve ser algo importante. O que eu deixei nesse carro aqui? Deixa eu ver aqui. Gasolina. Achei uns parafusinhos. Eu não lembro pra que que esses parafusos... Parafuso guarda. Parafuso guarda. Ele ajuda a montar depois o carro. Ou paraastrear comando de rádio e obter ajuda de um sobreviver. Tinha um biscoço parecido com tudo isso. E também pra montar bagulho pra carro também, se não me engano E pra criar arma Eu achei munição, mas não achei nem uma arma Ah, não posso pegar munição, peraí, deixa eu botar ela na autorela Tá bem aqui em cima Vou no carro, peraí, eu tenho que guardar uns 5 mil reais As coisas que tu dropa no chão eu posso pegar, então qualquer coisa você dropa aí que eu pego Mas eu já consegui tirar tudo que eu preciso Pegou aqui em cima? Eu já vou ali, eu tenho que pegar munição aqui primeiro, já vou levar A gente não tem nenhuma arma de fogo, mas deixa eu levar aqui Ah, é, tem duas coisas pra eu pegar Tem um zumbi aqui perto, parece que ele brotou do nada, descressado ali Ah, acontece Tá, achei uma arma Deixa eu ver aqui no outro Achou? Boa Não, mas não é arma de fogo, é arma branca ainda Ah, tá É uma chetezinha que eu tô, depois que você quiser pegar Que fena E umas sementes pra plantação, mas eu não tenho espaço pra pegar E eu aqui que mando todos os tis Eu nem posso guardar mais coisa aí Ah, deixa as sementes aí, vambora Vamos voltar pra base ou vamos pra onde ele tá marcado? Eu acho que vamos voltar pra base Vamos voltar pra base, Pedro Tá as coisas na base Vou marcar a base aqui É que eu sinto que a galáxia Ah, eu marquei Apareceu pra ti que eu marquei ou não? Apareceu, apareceu Ah, show Ah, viado Seu meia roda Tem que chegar primeiro ainda Ah, eu vou pela estrada aqui pra não ficar quebrando, tá? É, porque ele tá caro Nossa, até ia... Ia dar um vidro pra esquerda Cadê? Ah, eu vou pra estrada aqui Ah, eu vou pra estrada aqui Ah, eu vou pra estrada aqui pra não ficar quebrando, tá? Ah, eu vou pra estrada aqui pra não ficar quebrando, tá? Ih, quebrei umas placas aqui na frente de casa Ah, esse carrinho aqui tá meio judiado, hein? Uhum Notei Bom, vamos botar as coisas ali de volta Pra pegar os materiais aqui Eu acho que quando a gente for explorar Vamos levar a van que carrega mais coisa, não É melhor da melhor Deixa o carro aí por enquanto até a gente achar um melhor também Por mim, eu guardava duas, vã Eu vou fazer o seguinte Eu vou te dropar as coisas e tu guarda no teu, viu? Eu tenho um monte de suplais pra nós aqui Não, não precisa me dropar tudo Ai, que bati na porta aqui Não, então é que no meu tá cheio de arma a coisa Eu não vou saber o que é nosso daqui Ah, pode ser Não, mano, não dropa, bota aqui Se tu botar aqui, já vai aparecer pra mim, eu acho ou não? Não, aí são as minhas coisas que eu posso ver Ah, então me dropa a gasolina Gasolina é importante Soltei aqui, ó Ah, vou guardar isso aqui Vou guardar isso aqui Caralho, soltei um monte de coisa, hein Tá, deixa eu ver o que tu dropou aqui Deixa eu ver o que eu tenho aqui dessas coisas Caramba, velho, tu dropou um monte de coisa aqui no chão Tem metralhadora pra caralho Munição pra pouco Deixa eu até separar essas munições Vou guardar isso aqui Vou guardar a spray de cabra Guardar a gasolina Descarregar Ah não, eu peguei um gerador portátil O gerador dá pra combinar, se não me engano Depois que eu vou uma coisa É bom, hein Que aí não precisa usar Ah não, tem que usar gasolina Não lembro Tá, acho que agora eu dei algumas coisas aqui Ahn, tá Gasolina aqui tem uma Deixa eu ver se tem mais Vamos, carro Estoque de munição Ah, eu sei Não faz nada Mas fazer o que? O que eu não posso fazer Ahn, tá Aqui, aqui Deixa eu ver aqui na van Maria, quanta arma A gente tem bastante E tem médico Acho que comida, né É, bastante Bastante não é, né Mas temos Ai, Maria Pegou tudo da van, lá? Aham Tô guardando o rádio aqui Eu vou andar com um galão de gasolina Caso precise Eu vou deixar um na van Ahn, deixa eu só Não consigo pular aqui Eu quero ver como é que estão as minhas construções Tá, deixa eu ver A enfermaria tá pronta Aqui já dá pra construir alguma coisa Eu acho que eu vou botar uma oficina, né Pode ser Eu acho que eu vou botar ali na frente Na real Lembra que tem aquele negócio de tamanho Tá, mas foi muito grande Às vezes não dá pra colocar Aqui na frente você colocou Deixa eu ver Peraí que eu tô dando uma olhada Na mesma coisa aqui Ah, dá pra ter um quarto aqui pra consertar Deixa eu ver o que mais Eu acho que eu vou botar o gerador também Ali na enfermaria Ah, não, mas eu preciso de alguém pra trabalhar aí No momento eles estão trabalhando e outras coisas Ah, e aqui eu sou vagabundo, pô Agora não Até vagabundo aí, né Deixa eu ver A enfermaria eu não lembro Acho que dá pra fazer remédio nela Não lembro Ah, não dá pra curar os outros Ajuda médica Ah, criar itens Produzir remédio É, dá pra produzir remédios Tá, beleza Obtenha amostra de zumbi Tá, deixa eu ver no mapa Ah, ele tá marcando uma Uma área lá, não? Ah, tá, dá missão ainda Que nós vamos fazer Onde? Ah, achei, tá Aqui É a do cara lá Chata a pouco Não é que ela se coloca E ele pega duas amostras Tá, vamos lá e vamos tentar pegar alguns itens Vá Como divã Eu tô com um galão de gasolina Qualquer coisa Não precisa trazer Eu tenho um navão também Não, eu tirei o navão Não, eu tirei o navão Não Não, tu deixou o navão? Eu te falei que eu vou Tentar o navão Ah, pô Não, se tem o navão Então eu vou deixar aqui Nesse outro carro guardado Não, não A gente só tá bom Não precisa mais que isso Deixa eu entrar aqui Bora Liga o farol, pô Como é que faz isso? Pra mim é no F Pra mim é na loja de trabalho Se tu ver algum lugar interessante pra gente vasculhar, dá uma parada Ela te arma aí e já vai Ah, isso é verdade Eles estão reclamando de uma missão O combustível até que tá bem legal Porra, mano Não sai batendo Porra, bate num jipe O jipe não tem espaço Não tem mais espaço Deixa aí Aproveitar Ah, peraí Deixa eu Ah, isso é verdade Deixa eu olhar aqui Não, tá vazio Mó lixão Béserda Bora Olha ali, bem naquela casa Aí, desce aí Ah, é só matar os bichos vermelhos E pegar os anota Eu sei Tira porra, cara Ah, é só matar os bichos vermelhos Deixa barato assim não Vamos ver Aqui, ó Achei uma amostra Ih, tem um núcleo ali Tem que pegar duas Eu preciso de mais uma O núcleo eu não lembro qual é a merda que dá quando a gente estoura Eu sei que é uma merda Ah, a gente vai ficar ele aí Enquanto a gente vai batendo nele vai vir bicho pra caralho Tá, vamos ver se achamos granada então por aí Alguma coisa assim Vamos dar uma olhada aqui Achei cartucho Bilhete de resgate Provavelmente alguém ter resgatado depois Uh, munição Munição mas sem arma, que legal Partes de circuitos, acho que dá pra montar granada depois Ó, acho que tem um zumbi vindo aqui Eu tô ouvindo uns barulhinhos aí Ah, vim pra todo lado Você tá em casa, pô Entenda isso Peraí que eu tô indo aí Eu vou largar umas coisas aí Eu peguei uns material de construção Mano, tu viu que tem um bicho aqui caído morto, sei lá o que que é isso, um cavalo Vai saber O barulho aqui é louco Eu guardei algumas coisinhas aqui que eu não vou usar agora Tá, vai matando zumbis, a gente só precisa de mais uma amostra Se tiver aí, tu me avisa que eu pego uma amostra Ai, ao invés de bater no zumbi, tá batendo... Ai, eu tenho aqui Ai, eu tenho aqui Ai, eu tenho duas amostras Ai, agora não foi Tu quer destruir o bagulho aqui e pegar mais itens ou não? Ah, mas deixa eu pegar mais itens então Aqui tá cheio de itens, vamos vasculhar pelo menos uns itens Não sair de mãos vazias Eu não tô a fim de sair de mãos vazias, cara Ah, mas sei lá Ó, a caixinha de munição Galãozinho Eu vou dar uma olhada aqui no seu meio dos magos Ué, normalmente a gente fazia com molotov, né, pra destruir esses bagulho Ah, é fogo, ajuda Eu usava uma metralhadora Ah, porque eu tava pensando Se tivesse molotov e eu tacava fogo ali Você entrava no carro e me dava cobertura com o carro É uma boa, não acha? Tem um kit de ferramenta Você tem um molotov? Eu tô tentando ver se eu acho algum aqui Tem um molotov na minha vida, às vezes Ó, tem aqui dentro da casa, sei disso Se tu quiser entrar aqui Ah, eu tô vendo uma garagem aqui Pra ver se eu acho alguma peça Aquela peça que eu precisava Peça do que? Sei lá Olha só eu já já na mente aqui Bomba de latinha É bomba, bomba? Bomba de latinha Ó, vem aqui, pô Vamos fazer uma bombinha aqui Ó, vamos cacetar esse bagulho aí, pô Só pera aí que eu tô pegando a cidade Bom, vamos cacetar esse bagulho aí, pô Bom, vamos cacetar esse bagulho aí Ó, tem papel higiênico aqui, tem de luxo Mano, papel higiênico é importante ver Como é que eu vou limpar a bunda lá no bagulho? A gente vai ter que usar folha de bananeira se eu não levar esse papel higiênico É, o que aí? Limpar a bunda, cara Não, o que que você achou aí? Papel higiênico Cara, o tempo todo de jogo eu nunca achei isso aí Tá escrito como itens de luxo, cara É, velho Apocalipse zumbi, né? É É, entendi o luxo poder limpar o rabo É Deixa eu guardar algumas coisas aqui Mas não consigo guardar mais nada não, porra, caramba Vou tá cheia Fogos de artifício Nossa, vou nem levar essa bosta Tá, a gente vai estourar essa merda aqui ou não? Calma, eu só tô vasculhando mais um pouco que essa cabana aqui do lado Se a gente vai estourar, eu venho logo, cara A gente vai chamar pra 47, mano Eu nunca achei uma casa, né? Eu vou levar esse skin de luxo aí Porque... De luxo? Deve... é De luxo Deve aumentar a moral do pessoal lá Eu acho que é pra isso que... Deve servir Papel higiênico, né, cara? Pô, todo mundo quer limpar a bunda num bagulhinho açuzinho, né? Papel higiênico Não tem espaço para isso Consumível, não sei o que que é isso aqui que eu tô... Mina? Oh, tem mina explosiva Mas aí tu guarda, aí tu guarda Tá, mas não tem espaço aí que tá, tu tem? Eu não vou ter, mas tu tem que tirar da caixa pra poder pegar Pô, que merda Ah, tem um papel aqui Bilhete de resgate Como é que eu uso esse bilhete de resgate? Ah, já nem dá pra usar Eu vou soltar essa merda Se quiser pega o bilhete aí Pega o bilhete aí Pega o bilhete aí Calma Eu tô levando o bagulho Tem um bilhete, né, cara? Aparelho de som, nossa, muito útil Pega velho Pega velho, eu vou ver um salzeiro quando a gente voltar Muito útil Me desculpa Tá, tá aqui o núcleo É o centro do cacete nele Calma aí, calma aí, calma aí Ah, porra, vem pra trás, vem pra trás Nossa, eu rolo, eu rolo muito bem, cara Calma aí Ai De jeito eu vou ficar... Aí, tá quase explodindo Eu explodindo Pega velho Me ajuda aqui Me ajuda que eu tô na preta E aí, morreu? Não Eu fiquei bugado Não consigo bater Dá um cantinho, pô Que egoísta Ó A vontade Uh, tem uma pistola Ah Minha primeira arma Equipei a pistola, mano Ó, uma mochila maior Já tô mais feliz também Ahn Mais amostra Bomba de cano Não sei pra que que é bomba de cano Mas eu vou pegar Eu não consigo pegar mais nada 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 Acho que não, né? Ah, só quando chega lá no vermelhinho Ah, então tá tranquilo também Eu tô com dor de cabeça Eu vou ter que usar kit Um kitzão grandão Agora o personagem tem que dormir, se eu não me engano Como é que dorme mesmo? A gente vai nas camas Tu troca de personagem Troca de personagem Que isso aqui vai descansar Em vez de pilotados, eu vou marcar a casa aqui Logo... Vamos primeiro para a nossa base Descansar um pouquinho lá Depois a gente vai lá Depois a gente vai lá Não sou eu que tô batendo no carro É o carro pra se bater Ou será que o Daniel é flamenguista? Porque ele é carioca, né? Tipo, eu acho que todo carioca é flamenguista Eu acho que é Eu acho que é Vai que eu não se rebela Eu vou perguntar pra ele Quando a gente estiver jogando, eu vou perguntar pra ele Se for em live, eu pergunto pra ele Se todo carioca é flamengo melhor Porque se for nas clipa E tem a prova, né? Cara, eu tô meio perdido Será que era por aqui? Não, mas agora vai ser Bom, a gasolina tá pela metade Eu acho que é bom Au, boa, bate pra mim Você tem um bagulho pra consertar ele depois ou não? Tem, tem um Tem um que eu achei ali na carregada Ah, pô, eu tô no objetivo, não era aqui não Aproveita e leva outro carro Cabrinha de Júlio, depois ele pode calar na frente Ai! Foi mal! Obrigado, irmão Não, eu vou lembrar, eu vou lembrar Eu juro que eu vou lembrar Amanhã quando ele for jogar COD eu vou lembrar Com esses exemplos Eu posso fazer algo que vai curar o sangue se um de nós Se for infectado Nós estamos felizes de compartilhar a receita Se você quiser Ah, eu posso recrutar o cara, deixa eu aprender sobre ele Vê o que ele é primeiro Vê se o cara é baixo Criabilidade esportiva Não, eu não vou recrutar ele, ele é muito lixo Eu vou ver se eu posso recrutar o cara Se recrutar muita pessoa, dá ruim Serviço público Serviço público eu já tenho um Olha esse daqui Esse daqui é de construção Mas eu já tenho um também Olha, tu deixou um saco de gasolina aqui, cara Pega aí Eu não vou recrutar ninguém Eu não vou recrutar ninguém, cara Esses caras aí, tudo vagabundo Nunca trabalha assim Olha esse carro é quatro formas Opa Eu quero alguém que cuide de planta ali Pra fazer o Mortinha pra nós Ah, tem esse cara pra saber outra coisa Tem que subir o Marlin Vamos, moleque Pode descer essas coisas, velho Que vai atacar Nossa, fez eu ficar no corpo com o carro ali No bom sentido, Clep Olha ele dançando merda Ai Chegando na base Estacionar o carro aqui nesse cantinho aqui Porque nós não respeita a vaga Mas eu acho que ele some daí Se ele não tá aqui nos bagulhos Não, não, ele fica parado de boa Só se a gente trocar de base, ele vai continuar aqui Graças a Deus os carros não some Mas quando tu troca de base, não tem que levar os carros? Só vai os carros que tem vaga Que tá na vaga Mas se for pra um lugar que tem menos vaga Aí pode ser que tem... Tipo, se for um lugar que tem quatro vagas Pode ser que teleporte todos Ah... Deixa... É... Pode ser Eu vou guardar alguns daqui A primeira vez que eu joguei se eu teleportava Você tava na vaga Os outros ficavam parados ali Dá pra pegar depois Deixa eu pegar... Isso daqui da... Eu vou levando as caixas e tu vai pegando as outras coisas, velho Que beleza É que o bom de ter carro a mais É que tu pode guardar coisas nele, né mano Porque tu não pode colocar muita coisa Não pode colocar muita coisa Que caixa que tu quer levar? Que caixa aqui, mano? É... Caralho, já montou o skin Eu vou pegar o bagulho de munição É... Você falou o saco, né? Não caixa É... Legal jogo ali, em vez dele falar guardou, tá ligado? Ele fala duou É... Tá fazendo musulação Como se eu estivesse fazendo caridade, tá ligado? É... Literalmente falou, tá fácil no caridade Tá tipo... Cara, mano Que coisa dele doido Eu guardei uma mochila ali de 7 Aí... Munição Ó... A influência subiu Vem cá, já guardou tudo? Peraí, deixa eu ver Eu acho que ainda tem alguma coisa aqui Não, aqui é só a gasolina da van Pode crer, traz a gasolina... Ah, tem coisa aqui sim Tem... Traz o que tiver aí? Explosivo e facão aqui que tu deixou Ah, é... Larga uns explosivos aí Que eu não podia levar nada Eu vou pegar aqui Então vou... Vou levar Ah... 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 Deixa eu só reparar a minha arma aqui Acho que dá pra reparar Ó... Aqui reparar armas Longo alcance... Arma de combate... Aí... Já reparei Consigo pôr alguma modificação aqui Consigo mas... Eu fiz o bagulho... Médico já Eu fiz o bagulho... Acho que eu vou botar o gerador ali Que tu acha... O portátil é esse que eu achei Aí... Vem aqui, eu vou te dar um negócio aqui Vamos ver se teu personagem lê Ô, por que que tu deixou a sniper na chão? Tu não vai usar ela? Não, pra te guardar no teu... Vou guardar no meu aí depois... Mas tu não vai usar ela? É que tu não é o mesmo que eu tenho O meu ou é o meu? Sim, mas eu... Sim, mas a gente pode dividir os vizinhos Por que que tu nem é o sniper? Tu já tem sniper? Eu tenho petralhadora porra Ah, tá... Então vem deixo ir sniper Eu tenho RPG, é Hotline... É tudo que é bagulho porra Mas eu vou levar uma pistola só com ele Não tem graça aí Ó... Tenta ler esses dois bagulho que eu larguei aqui ó Eles da aprendizado pro teu personagem ó Vai lá e fica nele e tenta ler Tem o de mecânico ali também Esse que não sai Gostei para caralho O melhor é que eu conseguiu ler Eu aprendi algo novo. Sim, isso não vai funcionar. Que lida, mano. Ahn, deixa eu ver quem é que eu vou usar pra sumir. Eu vou pegar esse Purse. Tô trocando meu personagem aqui, pegando um com mais... Agapation. Ahn, tomar controle. Ele já tá dormindo demais, vagabundo. Bola levantar aí e se equipar nos itens ali. Mano, minha tela ainda tá preta, mano. Que? Que que eu ouvi? Mano, minha tela tá preta, cara. Ah, não vai me dizer que cara achou aí. Bem, eu acho que seus amigos estão bem. Sério? Não, agora desbugou porque eu troquei de personagem de novo. Caralho. Bugou, desbugou, aí bugou de novo. Agora foi, agora foi. Acho que esse cara aqui eu vou deixar com a Sniper. E aí deixa eu pegar uma... Porra, esse cara aqui tá com um cano, mano. Olha os calibre. Que isso, mano. Tanto item pra OT, eu tenho um cara com um cano. É bom sempre levar duas armas de corte, né? Às vezes acaba que uma quebra. Ah, tu colocou fichina, né? Ou tu acho que eu levo uma só. O que é? Eu levo uma só. Normalmente eu acho bastante no lugar. Quebrar normalmente eu acho uma ou eu vou no soco, mano. O cara não consegue ler isso daqui. Ó, tem um golpe que tem um molotov. Será que eu levo um? Tem um espaço vazio aqui, mano. Dá pra fazer umas camas aí. É, não sei. Pra aumentar a quantidade de pessoas que pode colocar na base. Mas tu sabe que essas camas aí diminuem a moral, né? É, tem um sofazinho também. Eu vou aprimorar o centro de comando primeiro. É, é uma boa, é uma boa. Que aí eu consigo melhorar algumas outras coisas, eu acho. Ah, eu posso melhorar o depósito e a cozinha, deixa eu ver. Ah, tinha um morquinho também. Ah não, a cozinha não sei que eu posso melhorar. Posso colocar um girador, eu não fiz. Não sei nem se pôr todo. Deixa eu ver, o depósito eu queria aumentar, mas não consegui. Ah não, falta gente. Cantei de você junto. Deixa eu ver o que que eu posso melhorar aqui. Adão. Tá, tá, tá. Sendo bem. Tá, eu vou alexar um girador ali na enfermeria, que eu acho que é importante. Tá, beleza. É, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom. É bom. Talvez nós devemos ver. Eu sempre vim por isso. Ei, o que é? Não. Eu fico lá, e peguei isso aqui. Você acabou de levar porrada pra caralho, tá ligado? Tu consegue negociar com o cara aí? Não. Era pra falar com ele ali. Hum, marquei o cara onde é que é. Deixa eu só olhar... Ai caramba, olha a merda que eu fiz de novo. Deixa eu só olhar meus itens aqui antes de começar a minha vida... Tá. Eu tinha uma trilha doura. Aí, Cauê, já tá dando uns 40 minutos este vídeo. Vamos encerrar por aqui e a gente continua na mão. Próxima parte aí pro pessoal. Pode ser? Pode ser, né? Pode ser. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí quem assistiu o vídeo. Esse vídeo foi isso. Mas a gente vai trazer mais vídeos. De repente vai ter mais um amigo meu jogando. Pode falar junto comigo, desgraçado. Mas enfim. Mas enfim, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.